Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No dia de agora, vamos falar sobre o elenco do Cruzeiro que está com o astral mudado ali depois do pagamento dos salários atrasados e o Luxemburgo, ele disse que tem até uma alegria na toca da raposa, né? Ele disse que a grande contratação ali fechada pela diretoria pra temporada foi colocar ali a remuneração dos atletas e dos funcionários em dia, né? Então, poxa, ainda falta ali, se não me engano, a folha de julho que venceu recentemente, né? Pra ser quitada e eu acho que o Cruzeiro vai quitar nos próximos dias, né? Então, o Cruzeiro tem que manter essa atuada, salário em dia até o fim da temporada pra gente conseguir brigar ali por acesso, né? Porque senão não vai dar. Eu tô falando aqui há muito tempo também que a nossa briga no momento ainda não é por acesso, a gente tá na briga contra o rebaixamento, só que vai dependendo de cada jogo, né? Por exemplo, ganhamos umas três, quatro seguidas, já ganhamos duas, né? Se o Cruzeiro chegar nos dez primeiros, chegar ali na galera de cima, ele entra na briga e a briga dele é por G4, né? Mas no momento a gente tá bem distante, né? Então, vamos jogo a jogo, ponto a ponto, né? Final a final. Todo jogo agora pro Cruzeiro é uma final e tem que ser encarada como tal, né? E a gente precisa dos pontos, das vitórias em qualquer duelo que a gente entrar pra disputar, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sai vídeo novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar então sobre o ambiente de trabalho do Cruzeiro que ficou mais leve assim que a diretoria colocou ali em dia grande parte da folha salarial de jogadores e funcionários da Toca da Raposa 2. Essa foi uma das exigências de Vanderlei Luxemburgo pra assumir o comando técnico do time, né? No início de agosto, após a saída do Mozart Santos. E em 5 partidas, o treinador obteve 3 vitórias e 2 empates com 73,3% de aproveitamento e fez a Raposa sair da zona de baixamento, né? Pra o 14º lugar da competição com 24 pontos, com 18 rodadas restantes agora, né? Os torcedores meio que alimentam aí o sonho do acesso à primeira divisão, né, galera? E se a gente falar sobre o aproveitamento também do Luxemburgo, né? 73% é meio que o aproveitamento que o Cruzeiro prestaria até o restante da temporada pra conseguir o acesso. Então se ele manter essa toada com 73% de aproveitamento, né, ele tem grande chance de acesso. Se não é, tipo, grande chance, ele vai subir com esse aproveitamento. Só que o difícil é ele manter esse aproveitamento, né? Porque, tipo, todo jogo ali, se você empatar um jogo aí, o aproveitamento já cai de 70, já cai de 60. Então ele tem que ir vencendo e isso é difícil, né? Mas bora pra cima tentar manter essa toada, né? E, galera, como todo mundo sabe, o Cruzeiro tá meio que proibido de registrar jogadores por causa de duas dívidas na FIFA, né? Ele deve aí 13 milhões de reais, juntando a dívida do Arrascaeta, do defensor do Uruguai, né? E a do Riascos com o Mazatlan do México. E todas essas contratações foram em 2015, né? E o Cruzeiro não pagou até hoje e tá lá com as punições, né? E ele encontrou ali, no próprio pagamento de salários, né? O grande reforço do segundo semestre, né? Segundo o próprio Vanderlei do Luxemburgo, ele ressaltou a alegria dos atletas e dos colaboradores e diz que a diretoria precisa continuar comprometida pra quitar as folhas salariais até o fim do ano, né? Segundo o próprio Luxemburgo, ele disse que o Cruzeiro tá cobrando o Cruzeiro de Série A, jogando Série B e, poxa, a diretoria tem que manter seus compromissos em dias pra que ele possa cobrar ali dos atletas e, claro, né? Ter essa união bacana e gostosa, né? Porque é assim, galera, a gente sabe que é o trabalho de todo mundo, então pro cara não ficar focado apenas na parte financeira ali, né? Se o salário dele ficar caindo todo dia na maneira certa, né? Todo mês no dia certo, o cara vai jogar tranquilo, o cara vai dar a vida lá dentro de campo, né? Não vai ter mais preocupação e o próprio Luxemburgo vai poder comandar ainda melhor ali. Ele vai ganhar mais respeito dos jogadores porque ele tem, né, essa grande carta na manga que é, pô, antes o Luxemburgo era meio salário atrasado sempre, nem recebia os jogadores. Ele chegou, primeira desigência, salário em dia. A diretoria falou, beleza, conseguimos dinheiro, vamos pagar em dia. E aí o carro tá começando a andar. Então eu acho que agora o Cruzeiro tem que tentar manter esse ritmo, né? Da parte da diretoria, de salário em dia ali, pra que o carro não acabe a gasolina, né? Porque é importante essa sequência agora que nós temos pela frente se quisermos sonharmos com, é, sonhar com algo maior, né? É, e assim, galera, é, parte dos vencimentos pendentes, eles foram, foram ali bancados pelo empresário Pedro Lourenço, do Supermercados VH, né? Que deram cerca de quase 9 milhões de reais ali, viu? E, pros meses subsequentes, o Cruzeiro meio que entra a se parar junto a XP Investimentos, alguns recursos que serão meio que gerados na Sociedade Anônima de Futebol, que é a safra, é quando o clube ali se transformar em clube empresa, né? Já que a XP Investimentos é quem está buscando ali os investidores, né? Então, pô, quando o cara investir na verana, a XP Investimentos, ela recupera esse dinheiro. E é interessante pra ela repassar essa grana agora pro Cruzeiro, por exemplo, adiantado, uns 10 milhões pro clube conseguir manter até o fim do ano ali os salários em dia, pra ela conseguir ter uma tranquilidade na hora de buscar o investidor, né? O cara vai chegar e não vai falar, pô, o clube não tá em crise, tá salário em dia, tal coisa ali, tal coisa aqui. Então, vai ser bacana até pra própria XP Investimentos, em buscar ali, né, um investidor, porque a imagem do clube vai estar bem vista pelo mercado financeiro. E também vai ser legal pro Cruzeiro, pros jogadores e pra todo mundo com esse investimento chegando inicialmente, pra que a gente consiga manter a casa em ordem, né? Então, galera, meio que tá bacana, eu gosto dessa entrega, eu gosto dessa dedicação, espero que a gente continue nesse crescente, bora pra cima. Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos, que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho